Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é domingo, eu vim fazer um churrasquinho aqui, quero mostrar para vocês como que vai ser esse churrasco, os temperinhos que eu vou usar, o que eu vou fazer, tá bom? Você que é novo por aqui, sejam muito bem-vindos, se inscrevam, ativem o sininho para você não perder nenhuma notificação dos vídeos, me sigam também lá no Instagram, que é claudia__receitas e me acompanhe até o final desse vídeo. Então gente, eu vou começar aqui fazendo a sobremesa, tá? Eu vou fazer uma sobremesa bem rapidinho, então eu vou usar leite condensado, creme de leite, limão e vou usar gelatina sem sabor. Então primeiramente, gente, eu vou começar aqui diluindo a metade desse sachê de gelatina incolor, ele tem 10 gramas, ele tem 10 gramas, então eu vou diluir aqui só a metade, colocando aqui a água quente. E aqui, gente, a gelatina está bem diluída, tá? Vocês podem seguir de acordo com as instruções da embalagem. E aqui eu vou colocar o creme de leite, leite condensado, vou colocar gelatina sem sabor. E vou cortar os limones. Espremer aqui, gente, os limones. E aqui eu vou bater até a estourinha. E aqui, ó, tudo bem batido, vou colocar aqui nessa tigelinha. E vou levar pra geladeira. Eu vou colocar no freezer, tá, gente? Pra ficar mais... Pra ficar pronto mais rápido, né? Pra dar o ponto mais rápido. E agora eu vou lavar o arroz, gente. Aqui tem aproximadamente 5 xícaras de arroz. Vou lavar. Vou preparar aqui o arroz, agora que eu vou ligar o fogo. Vou colocar um pouco de alho. Óleo. E vou refogar esse alho. E aqui o alho já refogou. Ó, tá bem refogado o alho. E agora eu vou colocar o arroz. Vou refogar bem esse arroz aqui com o alho. Já vou aproveitar, vou colocar o sal. Tô usando sal rosa. Vou refogar bem. O arroz tá bem refogado, agora eu vou colocar a água. Tô colocando água morna, tá? Pra cozinhar mais rápido o arroz. E agora, ó, é só abafar pra cozinhar. E aqui, gente, vou fazer uma farofinha de bacon. E vou cortar aqui os bacon pra poder fazer a farofa. Vou cortar bem fininho. É pra não ficar os pedaços grandes na farofa. Bacon aqui bem cortadinho, gente. Agora eu vou preparar aqui ele na panela. Vou colocar aqui só um pouquinho de óleo. Porque o bacon, ele solta muito óleo. Então é só um pouquinho mesmo. E aqui eu vou colocar o bacon. E vou passando ele aqui, refogando na panela, até ele ficar bem fritinho. E aqui, gente, o bacon já tá bem frito. Vou colocar aqui um pouquinho de açafrão pra dar uma cor bonita na farofa. Vou colocar aqui um pouquinho de chimichurri pra dar um gosto. Vou dar uma refogada aqui e já vou colocar a farofa. E agora é só colocar a farofa. Essa farofa, gente, é farofa pronta. Tá? Não precisa pôr sal. Não vou colocar sal. E aqui, gente, ó, farofinha pronta. Como essa farofa é uma farofa pronta, não precisa nem pôr muito tempero, não. Só o bacon e alguns temperinhos já fica bom. E aqui o arroz também já tá pronto. Agora eu vou preparar a salada. E aqui, gente, eu vou lavar as folhas porque eu vou fazer uma salada de alface. Dá uma saladinha simples, né? E aqui, gente, eu vou fazer tipo um vinagrete, tá? pra gente comer junto com o alface. Então, eu vou cortar aqui a cebola. E agora aqui eu vou começar a cortar o tomate. E agora aqui eu vou começar a cortar o tomate. E agora eu vou cortar aqui um pouquinho do cheiro verde. Vou colocar aqui nessa tigela. Vou temperar aqui o vinagrete, gente. Então, eu vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar aqui um pouco de azeite. Vou cortar aqui o limão. Vou colocar um limão. E vou colocar também um pouquinho de vinagre. E aqui, gente, eu vou cortar as folhas. Então, gente, a gente vai fazer essa linguiça. Que é uma linguiça toscana. Tô cortando aqui pra separar. E a gente vai fazer essa quantidade aqui. Vou colocar aqui. E aqui, gente, eu vou começar a temperar a carne. Vou usar esse sal aqui, ó. Que é o sal rosa. Não vou usar o sal grosso, tá, gente? Eu sempre uso esse sal. Esse sal aqui mesmo pra churrasco. Que é o sal rosa. Pra não ficar muito salgada a carne. E aqui, gente, eu tenho um pouco de frango. Que é a asinha de frango. Então, pra temperar essa asinha de frango, eu vou usar a metade de um limão. Porque o limão, gente, fica muito bom no frango. Muito bom no churrasco. Vou colocar um pouquinho de chimichurri. Um pouquinho de sal. Um pouco de sal. E vou colocar esse tempero pronto aqui, ó. Que é alho. E aqui, gente, é só temperar o frango. Ficando uma delícia desse jeito. E já tá tudo aqui, gente. Na churrasqueira. E olha que maravilha. Muito bom. E tá assim o churrasco, gente. Alface. Farofa. Vinagrete. Arroz. E o churrasquinho aqui, ó. No preparo ainda. E o dia, gente, tá lindo por aqui. Um sol. Dia maravilhoso. Olha aí, tem uma vaquinha. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Gostou, deixa o like aí pra ajudar o canal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.